Faisão Eperonier Galera, neste vídeo vou falar do Faisão Eperonier, uma ave incrível de extrema beleza. Se gostar do vídeo e quiser ver mais como este, deixe sua curtida, inscreva-se no canal e ative as notificações. Valeu? Vamos lá! O Faisão Eperonier, Polypectrum Bicalcaranthum, nome científico, é chamado de Grey Peacock Pheasant, em inglês, que quer dizer Faisão Pavão Cinzento, pois é muito semelhante ao pavão, com ocelos nas asas e cauda, e quando faz a corte para a fêmea. Também é conhecido como Shinx ou pavão birmanês. É um Faisão nativo do Sudeste Asiático, cinco subespécies são reconhecidas. Este Faisão tem uma plumagem basicamente acinzentada. Os ocelos nas asas e cauda variam de azul a verde, com bordas esbranquiçadas. Tem um topete alongado e espesso, pele facial rosada ou amarela nua, garganta branca, pico e pernas cinzentos. Os sexos são bastante semelhantes, mas o macho difere da fêmea pelo topete que está ausente nas fêmeas, e os desenhos de olhos que são maiores e arredondados. Enquanto nas fêmeas são triangulares, também desprovidas de esporas, e menores em tamanho. Os juvenis se assemelham às fêmeas. Medem de 48 a 76 centímetros de comprimento. Pesam de 460 a 950 gramas. Vivem nas densas florestas do Sudeste da Ásia, mas excluindo a maior parte da Indochina. A reprodução ocorre entre março e junho. O ninho é feito em uma cavidade, geralmente localizada na base de uma tolceira de bambu. Existem poucas informações sobre os hábitos de reprodução desta ave na natureza, mas acredita-se que coloque apenas dois ovos por ninhada, que são incubados por 21 dias. Em cativeiro, põe de 2 a 10 ovos. A sua dieta é principalmente de frutas e sementes, como figos, ameixas e sementes de bambu. Eles também pegam insetos, principalmente cupins. Também procuram comida em plantações próximas às aldeias. O faizão eperone é uma ave nacional de Mianmar. Considerado comum em toda a sua área, é classificado como de menor preocupação. No entanto, acredita-se que a população esteja diminuindo devido à destruição do habitat e a captura para o comércio ilegal. Enfim, mais uma ave apresentada no canal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Em breve, farei outro interessante. Um abraço a todos e fiquem com Deus. Tchau! 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 Tchau!